Fala galera, tudo bem? Meus queridos alunos, bem-vindos ao segundo dia da Semana HIT, a semana de imersão totalmente gratuita para vocês aprenderem o melhor que há nas provas de residência, o melhor jeito de estudar, aprender sobre o curso HIT, sobre o grupo MedCoff, aulas com especialistas. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do grupo MedCoff e dou boas-vindas a vocês para mais um dia de Semana HIT. Espero que vocês tenham gostado bastante do primeiro dia, espero que vocês aproveitem muito ainda essa semana, assistam todas as aulas e se inscrevam, se inscrevam no HIT, aproveitem os bônus, fiquem de olho em tudo que a gente está mostrando para vocês, tem muita coisa boa e novidade vindo por aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, anseios, mandem para a gente no suporte, nas redes sociais, que a gente está sempre muito aberto e à disposição para ajudar, para conversar, para responder, que a gente quer só garantir a aprovação de vocês e ajudar do melhor jeito possível. Então, bom segundo dia, boa Semana HIT, um grande abraço e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Bertolas, eu sou médica ginecologista e obstetra, formada pela Universidade de São Paulo e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. O tema de hoje são as intercorrências clínicas na gestação. A gente vai começar abordando o tema doença hemolítica perinatal e alo-imunização. Na sequência, vamos falar de diabetes gestacional, depois vamos falar sobre as síndromes hipertensivas na gestação e vamos finalizar o módulo abordando o tema gemelaridade. Então, vamos lá. Alo-imunização e doença hemolítica perinatal. Esse é um tema que é relativamente fácil, mas as pessoas costumam confundir os conceitos e bastante gente erra a questão disso em prova, mas você não vai errar para a gente aquecer uma questãozinha, como é de costume. Qual dos pacientes a seguir não deve receber a profilaxia de alo-imunização com imunoglobulina anti-D ou rogan? Lê com calma que a gente já vai responder e você vai entender durante essa aula o porquê da resposta. Resposta certa, alternativa B, puérpera RH negativo com parceiro RH positivo e RN RH negativo. Então, o que causa a alo-imunização? Basicamente, alo-imunização. Antígenos de superfície eritrocitária fetal, eles passam para a circulação materna e eles podem estimular a produção de anticorpos contra esses antígenos de superfície na gestante, na mãe. Então, alguma hemorragia feto-materna vai causar a alo-imunização e isso pode ocasionar no feto a doença hemolítica perinatal. Então, você precisa que hemácias fetais passem para a circulação materna, precisa que isso aconteça. Quando isso acontece, a gente vai acontecer da mãe gerar anticorpo para esse antígeno de superfície e esse anticorpo pode passar para o feto e causar uma doença no feto. Então, entende esse conceito da fisiopatologia mesmo da alo-imunização. alo-imunização, o diagnóstico. Então, estamos pensando em uma mãe que é RH negativo. A alo-imunização pode acontecer em mãe RH positivo por causa de outras causas que não o antígeno anti-D, mas isso é menos comum e não é tão cobrado nas provas de acesso direto. Então, aqui principalmente, mãe RH negativo, tá pessoal? A gente vai usar o cumbis indireto e a pesquisa de anticorpos irregulares. Se você estiver fazendo a prova da USP, a gente usa na USP mais a pesquisa de anticorpos irregulares, mas o cumbis indireto é o basalzão do pré-natal pelo Ministério da Saúde. Então, você tem que conhecer também que ele é muito importante. com o cumbis indireto, uma titulação menor que 1 para 16, você vai seguir. Significa que não aconteceu alo-imunização ainda ou não acontecerá, que é o ideal, e você vai acompanhar mês a mês para ver se ele se mantém em titulação baixa. Para uma titulação maior que 1 para 16, você vai considerar que aconteceu alo-imunização naquela mãe e você vai vigiar o feto para ver se tem alguma repercussão no feto. Então, você vai partir para a investigação de anemia fetal. A pesquisa de anticorpos irregulares não tem tanta ciência. Se tiver positivo, você vai investigar anemia fetal. Se tiver negativo, você acompanha a mãe. Gente, então, agora, aquela paciente que é suscetível à alo-imunização, em que a alo-imunização ainda não aconteceu, a gente vai fazer para ela a profilaxia. O que é a profilaxia? A profilaxia é feita com a imunoglobulina anti-D, também conhecida como rogan. Quando a gente vai usar o rogan, a gente vai usar o rogan naquela paciente que tem um cumbis indireto ou uma pesquisa de anticorpos irregulares negativa. Essa paciente, você fez a pesquisa, deu negativo e a gente vai ministrar com 28 semanas. Caso ela tenha um episódio de sangramento, então uma hemorragia de primeira metade, ou caso ela seja submetida a algum exame invasivo, uma biópsia de vilucorial, uma aminocentese, essa paciente vai receber o rogan antes, vai receber quando ela fez o episódio de sangramento. Se nada acontecer, ela vai receber com 28 semanas e aí depois, quando ela tiver o parto, ela vai fazer uma nova dose de imunoglobulina anti-D, caso o recém-nascido seja RH positivo. Se ele for RH negativo, não precisa fazer. Então, a gente pede a tipagem sanguínea do recém-nascido e a gente ministra essa dose até 72 horas do parto ou, no caso do sangramento ou exame invasivo, até 72 horas do episódio de sangramento ou da realização do exame invasivo. Um detalhe, caso o marido seja conhecidamente RH negativo, daí você não precisa ficar preocupado, lógico, tem que conhecer se aquela mãe não tem risco de ter tido filho de um outro parceiro, mas, em teoria, caso o pai seja RH negativo também, daí não é necessário, porque não tem risco do bebê ser RH positivo. O Rogan, ele pode sim positivar o cumbis, isso é uma coisa interessante, ele é uma imunoglobulina, então ele é como se fosse um soro, né, que a gente faz e ele pode positivar o cumbis. Então, depois de 28 semanas ou depois que a paciente recebeu o Rogan por um episódio de sangramento, a realização do cumbis perde um pouco a validade. O interessante da pesquisa de anticorpos irregulares é que ele capta outros antígenos de superfície que não o antígeno D, o fator RH, então outras causas de imunização estariam sendo identificadas aí para você fazer o segmento do feto, pesquisa de anemia fetal. Mas se já tiver a limunização, gente, então essa paciente já é um cumbis positivo, ela já teve a limunização ou ela já teve um antecedente de outra gestação em que aconteceu uma uma doença hemolítica perinatal, aí você vai pesquisar a repercussão fetal. O que que esse feto não está exposto? A principal repercussão fetal aqui vai ser a anemia e suas consequências. Então, como a gente pesquisa anemia no feto? A gente pode pesquisar com ultrassom, então a gente faz o Doppler da artéria cerebral média e a gente usa o pico de velocidade sistólica máxima. E a gente pode avaliar a hidrópice fetal. Por que hidrópice fetal? Porque anemia pode ocasionar um extravasamento de líquido para o terceiro espaço e esse feto fica anasarcado ou hidrópico. Hidrópice fetal é nada mais do que fazer uma anasarca do feto. E o doutor de artéria cerebral média, para vocês entenderem o conceito e não decorarem, pensa assim. Quando a velocidade, então a gente usa o pico de velocidade sistólica, para a gente falar se o feto tem anemia ou não. Quando a velocidade do fluxo de sangue na artéria cerebral média está muito alta, significa que o sangue está afinado. Então, ele passa rapidamente. Então, isso é um sinal que se correlaciona bem com anemia fetal. Uma outra forma da gente avaliar a anemia fetal é a cordocentese. Então, você vai lá e você pega diretamente o sangue do bebê e você testa hemoglobina e hematócrito e esse procedimento ele é diagnóstico e terapêutico. Esse feto pode precisar de uma transfusão intrauterina. Então, você consegue fazer as duas coisas no mesmo tempo cirúrgico, mas é um procedimento invasivo e tem aí seus riscos inerentes. A conduta na anemia fetal grave? A transfusão intrauterina ou o parto? Depende da idade estacional, depende do risco de prematuridade. Em geral, sempre depois de 34 semanas a gente vai indicar o parto e até 32 a 34 semanas a gente vai ficar mais tendencioso a transfusão intrauterina. Isso já é um pouco mais específico, pode ter alguma prova que venha te cobrar isso, mas eu acho que não é um tema tão importante assim, mas tudo bem, vamos lá. Para você entender, parto se já for factível de nascer, então a gente usa esse corte de 34 semanas, porque a idade gestacional que a gente usa para ministrar ou não ministrar corticoide por causa da maturação pulmonar fetal. Bom, vamos para o nosso próximo tema dessa aula, tema diabetes gestacional. Também é um tema que é fácil de entender e esse aqui acaba sendo mais frequente nas provas. Então vamos lá. Diabetes gestacional é intolerância aos carboidratos que começa durante a gestação e pode ou não persistir ao parto. O que é importante vocês entenderem aqui de fisiopatologia dessa doença? Gente, o diabetes gestacional funciona como se ele fosse um pré diabetes, uma intolerância à glicose, um aumento de resistência à insulina. Então, é aquela paciente que provavelmente daqui 10 anos ela tem um risco bem aumentado de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, mas ela está ali no caminho. Então, diabetes gestacional, quando você faz esse diagnóstico, é o momento de você orientar essa paciente que ela tem um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2. Então, screening você já vai dar essa orientação. Quem é que tem mais risco de desenvolver diabetes gestacional? As pacientes que tem mais de 35 anos, idade materna avançada, as pacientes que tem sobrepeso e obesidade, que tem antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2, que ganham muito peso durante a gestação. O uso de corticoide para maturação com monar fetal pode defragar um diabetes gestacional por desequilibrar o controle de glicose no sangue, síndrome do ovário policístico, macrossomia ou polidrâmio. Macrossomia ou polidrâmio é menos fator de risco e mais uma condição associada, mas isso aparece com incidência aumentada nas pacientes que têm diabetes gestacional. Como é feito o screening para diabetes gestacional? Então, a gente faz o rastreio ativo durante o pré-natal e a gente vai fazer em dois momentos. A gente vai fazer no primeiro trimestre, nos exames iniciais mais daquela paciente. A gente vai repetir entre 24 e 28 semanas de idade gestacional o teste de tolerância oral à glicose. Então, no final do segundo trimestre, a gente vai reavaliar. E aí, como que a gente faz o diagnóstico? Uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, maior ou igual a 92 é diabetes gestacional. Um teste de tolerância oral à glicose de 75 gramas com algum valor alterado. Então, um ou outro a gente já joga no pacotinho diabetes gestacional. Como é que é feito esse teste de tolerância oral à glicose? É uma sobrecarga de carboidrato de 75 gramas e a gente vai dosar a glicemia de jejum antes dela receber a sobrecarga, depois de uma hora e depois de duas horas. Então, a gente usa esses cortes. Hoje são os cortes mais fundamentados. Aqui nas provas são os cortes que provavelmente vão cair. Então, esse valor é interessante decorar, porque eles gostam de perguntar se a paciente tem ou não diabetes gestacional. Então, grava aí. 92 para jejum, 92 inclusive. 180 após uma hora e 153 depois de duas horas. Pensa aí. Grava os 180 ou 153 porque o 92 já é mais fácil. E se a paciente tiver uma glicemia de 130 de jejum ou eu medir isoladamente sem jejum, deu mais que 200 ou uma hemoglobina glicada, que a gente não pede de rotina, mas caso ela tenha maior ou igual a 6,5. Essa paciente tem o que a gente chama de diabetes mellitus overt ou prévio. Então, ela já tinha diabetes e ela só não sabia como é muito frequente nos casos de diabetes mellitus tipo 2. Então, pessoal, quais são as complicações do diabetes gestacional? E aqui nesse slide eu vou incluir também as complicações do diabetes mellitus overt ou prévio também. Porque eles estão no mesmo pacotinho. Vocês têm que pensar que o descontrole glicêmico tem repercussão materno e fetal. Então, vamos lá. A gente tem as complicações maternas e a gente tem as complicações fetais. Das maternas, a gente tem um aumento da incidência de infecção do trato urinário, aumento da incidência de candidíase, um maior risco, uma maior taxa de cesariana, uma maior incidência de doença hipertensiva específica da gestação e um risco de cetoacidose. Esse risco de cetoacidose, é lógico, ele é mais baixo quando você está falando de diabetes gestacional, mas ele existe no diabetes gestacional, ele existe no diabetes tipo 2 e ele existe naquela paciente que é diabética tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença que na gestação tem um manejo bem difícil, tá? Você tem que olhar de perto o controle glicêmico, muitas vezes elas precisam de bomba de insulina. Isso não é tão cobrado em prova, mas você tem que pensar que o descontrole glicêmico também tem o mesmo efeito. Repercussão fetal, é mais comum naquela paciente que tem um diabetes mérito prévio e também é mais comum naquela paciente que tem um diabetes tipo 1. Malformação fetal, então a gente tem as cardíacas que são as mais comuns, a gente tem a síndrome de regressão caudal, que é bem específica de diabetes gestacional e insuficiência placentária, restrição de crescimento intrauterino. Então, ai gente, mas restrição de crescimento intrauterino e diabetes também está associado com feto macrossômico? Sim. O que é que vocês têm que ter em mente? O bebê filho de mãe diabética, ele tende a ser macrossômico, mas a partir do momento que você tem um descontrole glicêmico tão proeminente, ele pode causar insuficiência placentária e ele pode cursar também com restrição de crescimento intrauterino, alteração de Doppler. Isso é menos comum, mas é possível. Diabetes mellitus gestacional, a gente tem uma associação com macrossomia fetal, risco de distócia de ombro, maior taxa de cesariana, polidrâmio, policetemia, miocardiopatia hipertrófica, hipoglicemia, hipocalemia e hiperbilirubinemia neonatal. Como é feito o manejo de diabetes mellitus na gestação? O primeiro passo é o controle glicêmico, então isso é o mais importante porque é o que vai evitar que o feto tenha grandes repercussões. Aquela paciente que tem um diabetes prévio, ela tem que estar com o diabetes bem controlado para ela poder engravidar. Tanto para ela diminuir o risco dela ter malformação fetal, quanto para ela poder ter uma gestação mais tranquila com menos risco para ela e para o bebê. Aí o primeiro ponto que a gente usa é dieta e atividade física, então a gente vai tentar fazer esse manejo com dieta e atividade física. E se a gente não conseguir manter o controle glicêmico adequado com dieta e atividade física, a gente vai partir para a insulina. Isso aí funciona tanto para o diabetes prévio quanto para o diabetes gestacional. Obviamente a paciente que é diabética tipo 1, ela vai já estar usando insulina e pode precisar reajustar. Pessoal, então de diabetes gestacional esses são os tópicos mais importantes para vocês pensarem. E agora vamos para o próximo tema. O nosso próximo tema são as síndromes hipertensivas na gestação. Gente, esse é o tema mais importante dessa aula. Então, em intercorrências clínicas na gestação, o que eles mais gostam de cobrar é doença específica hipertensiva da gestação e hipertensão crônica. Então vamos lá, presta bastante atenção nesse pedacinho da aula. Então a gente tem aqui várias formas clínicas, a gente tem vários nomes. A gente tem hipertensão arterial sistêmica prévia ou crônica. A gente tem pré-eclâmpsia, síndrome HELP, eclâmpsia. E a gente tem a hipertensão junto com a doença específica da gestação, que é a superajuntada. Aqui, pré-eclâmpsia HELP e eclâmpsia, a gente vai pensar nelas como a mesma doença, só que com repercussões diferentes. Mas elas são filhotes da doença hipertensiva específica da gestação. Então, a fisiopatologia vai ser a mesma, o que vai variar é o efeito, até onde ela chega. Então, qual que é a fisiopatologia? A gente tem um desequilíbrio oxidativo, a gente tem fatores ambientais, existem fatores imunogenéticos que podem estar relacionados à fisiopatologia da doença hipertensiva específica da gestação. Isso vai ocasionar, por algum motivo, uma invasão trofoblástica inadequada e vai causar uma diminuição da perfusão placentária. Essa diminuição da perfusão placentária vai ocasionar a lesão endotelial que vai produzir, vai aumentar mais tromboxano A2 em relação à prostaglandina. Então, o aumento da relação do tromboxano A2 com relação à prostaglandina I1. Um aumento da fibronectina e da endotelina. E, por consequência, a gente vai ter um aumento da reatividade vascular, um aumento da permeabilidade capilar e uma ativação do sistema de coagulação. Então, essas são as três principais coisas. E daqui vai sair todos os efeitos deletérios da pré-eclâmpsia e suas formas graves. Então, aqui, aumento de reatividade vascular, a gente vai ter hipertensão arterial, aumento da permeabilidade capilar. A gente vai ter uma tendência ao edema, um extravasamento de plasma para o terceiro espaço. A gente pode ter, também por causa desse aumento de permeabilidade capilar, junto com a ativação do sistema da coagulação. Lesão renal, uma tendência à insuficiência cardíaca congestiva, um risco de edema agudo de pulmão, um risco de edema cerebral. Então, pensa assim, eu tenho um distúrbio vascular e o líquido vai para fora do vaso. Por isso que você vai ter edema, por isso que você vai ter uma lesão endotelial glomerular, por aumento de filtração glomerular, uma proteinura. Por isso que você vai ter um risco de insuficiência cardíaca, o risco de edema agudo de pulmão. Entenda a fisiopatologia para você conseguir não decorar quais são as consequências. Vamos falar de diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico em cada uma dessas condições. Na pré-eclâmpsia, o clássico é pressão arterial maior ou igual, 140 por 90, em duas aferições, com pelo menos 4 horas de intervalo, associada à proteinúria após a vigésima semana de gestação. Por que após a vigésima semana de gestação? Porque tudo aquilo que a gente falou de invasão trofoblástica inadequada e aí uma placenta mal perfundida, que vai gerar todo aquele distúrbio vascular, isso daí a gente começa a se repercutir depois da vigésima semana de gestação. Antes de 20 semanas de gestação, a gente fica mais para o diagnóstico de hipertensão crônica ou para alguma doença que vá ter algum distúrbio placentário. Por exemplo, uma mola, um hipertireoidismo gestacional descompensado, mas não é aquela gestação normal. Para o Zugaib, se você está prestando a prova na Universidade de São Paulo, ele usa esse critério de pressão arterial e proteinúria depois de 20 semanas de gestação, mas ele coloca mais uma coisa, ele coloca o edema de mãos ou face. Por que? Edema de perna não, porque toda grávida tem edema de membros inferiores, mas o edema de mãos ou face, ou um ganho de peso maior que um quilo na semana, ele considera que aquela paciente, se ela ainda não tem a proteinúria, ela terá em algum momento. Ou nas semanas subsequentes, ou após o parto, porque no perpério, nas primeiras seis semanas, a gente ainda pode falar de doença hipertensiva específica da gestação. Então, ele simplesmente aumentou um pouquinho o critério diagnóstico para facilitar o diagnóstico e a identificação dessa entidade clínica que pode oferecer tantos riscos para o binômio materno fetal. E as formas graves, né? Então vamos lá. Forma grave de pré-eclâmpsia. Gente, forma grave de pré-eclâmpsia, pensa, tudo que vai ter aquela repercussão de órgão-alvo. Então, se tem repercussão de órgão-alvo, é uma forma grave. Proteinura maior que 5g em 24 horas ou 3 cruzes em amostra isolada. Por quê? Gente, essa mulher está perdendo proteínas na urina, uma quantidade muito alta. Então, o rim dela tem uma lesão, com certeza. O pico pressórico, uma pressão maior ou igual a 160 por 110, que é o corte que a gente usa. Lesão de órgão-alvo, a gente já falou. Aí no rim, a gente vai usar oligúria e uma creatinina maior que 1.2. Edema aguda de pulmão, obviamente, uma lesão de órgão-alvo. Ou uma pré-eclâmpsia que tem repercussão fetal ou associada a uma hipertensão prévia, que tem um risco maior de fazer complicações. Síndrome HELP, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia. O que é iminência de eclâmpsia? A gente tem a tríade clássica, cefaleia, epigastralgia e alteração visual. Se você estiver fazendo a prova da USP, iminência de eclâmpsia é a tríade completa. Se você estiver fazendo uma prova de outros lugares, qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas três coisas que aparecem na questão, quer que você pense em iminência de eclâmpsia. Mas na prova da USP, eles vão te dar as três coisas para você pensar nisso. Então, o que é iminência de eclâmpsia? É aquela paciente que está te avisando que ela está com o risco de ter a eclâmpsia, que nada mais é do que a convulsão defraglada pela doença hipertensiva específica da gestação. Crises convulsivas do tipo tônico-clônica generalizada em uma paciente que tem pré-eclâmpsia. Ah, mas a paciente chegou convulsivando no pronto-socorro, chegou em crise convulsiva. Se ela for gestante e tiver mais de 20 semanas, o primeiro diagnóstico que vocês têm que ter em mente, lógico, ela não é epilética, mas mesmo se ela for, você vai pensar nessa possibilidade porque isso sempre tem que estar na sua cabeça e quando você for fazer as questões da prova também, você tem que pensar em eclâmpsia. Síndrome HELP, a gente tem hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, as letras do HELP é para você lembrar, H de hemólise, elevação liver de fígado de enzimas hepáticas e plaquetas baixas. Para a gente diagnosticar hemólise, a gente usa esquizócitos no sangue periférico, um aumento de bilirrubina total maior que 1.2, uma DHL, desidrosinase lática, também marcador de hemólise maior de 600, elevação de enzimas hepáticas, a gente usa um aumento de AST maior ou igual a 70 e as plaquetas inferior a 100.000. Como a gente vai fazer o manejo clínico agora da doença hipertensiva específica da gestação? Se ela tiver uma hipertensão crônica ou um quadro de pré-eclâmpsia leve ou que não fecha critérios para pré-eclâmpsia, se você está chamando de doença hipertensiva específica da gestação, a gente vai fazer um parto por via obstétrica depois das 37 semanas, não ultrapassando 40 semanas. A gente vai fazer o controle da pressão arterial com medidas clínicas e medicações se necessário. A primeira droga que a gente usa é o metildopa e outras opções que a gente pode usar é o pindolol e o onlodipino. O pindolol ele está indisponível no Brasil já há alguns anos, mas era uma medicação muito boa. Então o que a gente tem aí as primeiras opções, metildopa, onlodipino, no caso que não controla a gente vai para hidralazina, mas pensem aí, aí você já não está falando de DEGLEP, né? Vamos falar de DEG grave então, como que vai ser o manejo. Se a paciente não está em crise, você vai tentar fazer o controle clínico e tentar avançar um pouco mais com a gestação até o termo. A gente usa alguns exames, né? Fundoscopia, a proteínura de 24 horas, a gente vai fazer o controle de vitalidade fetal, vai considerar o uso de corticoterapia para maturação pulmonar fetal antes de 34 semanas. Lógico, se você tiver um risco de precisar fazer um parto, uma alteração de vitalidade que não indique parto imediato, você vai considerar aí essa possibilidade. Esse seria o manejo clínico. As formas graves de doença hipertensia específica da gestação normalmente ficam em regime de internação hospitalar. A eclâmpsia, a síndrome HELP e a DEG grave que você precisa resolver, a gente tem um kit básico. Primeiro, estabilização do quadro clínico. Então, controlar o pico pressórico e se ela tiver sinais de lesão de órgão-alvo, você também vai estabilizar o quadro clínico. Então, se a pressão está maior que 160 por 110 e ela tem alguma alteração suspeita, uma iminência de eclâmpsia, uma lesão de órgão-alvo, a gente vai usar antipertensivo endovenoso. E o sulfato de magnésio, que é uma medicação importante nas formas graves. Ele é utilizado, ele é um estabilizador de membrana, o sulfato de magnésio. Então, ele é usado para profilaxia de convulsão. Então, via de regra, a gente usa o sulfato de magnésio na iminência de eclâmpsia, na eclâmpsia, obviamente, e naquela paciente que está intraparto de uma forma grave. Então, ela tem um diagnóstico DEG grave e ela entrou em trabalho de parto, você vai fazer o sulfato de magnésio. A gente já vai falar como que é feita essa medicação. Para as formas graves, a gente vai pesquisar a síndrome HELP, porque a síndrome HELP é um diagnóstico laboratorial. Então, a gente tem que fazer os exames para poder identificar. Então, a gente vai usar ultrassonografia, avaliação de vitalidade fetal também. Lógico, se a mãe está descompensada, tem um risco do bebê também estar em sofrimento. Então, a gente sempre tem que lembrar do feto. E o parto, ele costuma ter indicação obstétrica se a paciente está estabilizada. Então, se você conseguiu controlar a pressão, controlar os sinais de iminência de eclâmpsia, está tudo bem com o feto, dá para pensar em via obstétrica. Mas nos casos que tem sofrimento fetal ou que tem alguma situação que você precise de um parto imediato, que normalmente é realizada a parte cesariana. Vamos falar um pouquinho melhor do sulfato de magnésio, do antipertensivo IV e do parto em si, que são os três comemorativos que a gente vai ter que ter na nossa mente quando a gente tem um quadro de DEG grave. O sulfato de magnésio, ele é um estabilizador de membranos. Então, ele serve para a profilaxia das convulsões. A gente tem três formas de ministrar o sulfato de magnésio. O Pritchard é o que é usado no Hospital das Clínicas. E ele tem a vantagem de você não precisar ter uma bomba de infusão para ministrar. Então, se você estiver em uma OBS que não tem bomba de infusão, se você está em um lugar distante, você consegue fazer uma dose de ataque de 4g lentamente. e você vai fazer aí intramuscular as doses. Então, ele é interessante por causa disso. É um pouco desconfortável para paciente. Usa o SPAM e o SIBAI. Você precisa ter um equipo para infusão. Então, uma bomba de infusão para você ministrar adequadamente. O que é que você tem que vigiar? O sulfato de magnésio pode causar intoxicação. Quais são os sinais de intoxicação? A gente tem abolição dos reflexos patelares. Uma frequência respiratória menor do que 12 incursões por minuto. Parada cardiorrespiratória, obviamente. Ele pode ocasionar isso. Um magnésio maior do que 8 miliequivalentes por litro. Diurese menor do que 25 não é um sinal de intoxicação por sulfato de magnésio. Mas a oligúria é uma condição que pode predispor à intoxicação por sulfato de magnésio. Porque aquela paciente não está eliminando o sulfato de magnésio adequadamente na urina. Então, é uma condição que a gente também vigia. Então, normalmente quando a gente vai fazer sulfato de magnésio, a gente mantém a paciente com sonda visical para monitorizar a diurese. Essas coisas têm que ser reavaliadas continuamente. Quando você vai fazer o pre-charge, que você vai ministrar a dose intramuscular, você acaba avaliando essas variáveis antes de ministrar a próxima dose. Quando você está fazendo alguma forma endovenosa, você avalia periodicamente pelo menos a cada quatro horas. Idealmente a cada duas. Se ela tiver sinais de intoxicação, a medicação que a gente vai usar é o gluconato de cálcio. Normalmente a gente deixa essa medicação na mão. Ela tem que estar na beira do leito para você ministrar se necessário. É o antídoto. Os anti-hipertensivos intravenosos, o principal que a gente tem aqui no Brasil disponível é a hidralazina. Então, é a principal medicação na crise hipertensiva na grávida. Dá para você usar anifedipino, anlodipino, algum antagonista do canal de cálcio naquela paciente que só tem o pico pressórico e mais nada. Está tudo normal. Os exames dela estão normais. Clinicamente ela não tem um sinal de lesão de órgão-alvo. É um pico pressórico isolado. Você pode considerar medicação por via oral da mesma forma que a gente separa emergência e urgência hipertensiva fora da gravidez. A gente vai usar emergência e urgência hipertensiva. Então, se você tem só um pico pressórico, você está na urgência hipertensiva e você está autorizado a usar medicação via oral. O parto. Na eclampsia e na HELP, a gente vai fazer o parto após a estabilização do quadro clínico. A gente não vai esperar muito porque a gente sabe que prosseguir com a gestação aumenta muito o risco para aquela gestante. Nos casos de DEG grave, a gente vai mirar em 37 semanas. Lógico, fazendo controle de vitalidade fetal, vigiando sinais clínicos, vigiando controle pressórico. Se possível, chegar em 37 semanas. A DEG leve, que você só tem aumento dos níveis pressóricos, mas está bem controlado, você pode chegar em 40 semanas via de parto obstétrica e você não ultrapassa as 40 semanas de idade gestacional. Essa regra das 40 semanas, ela vale para qualquer... Basicamente, de um jeito simples, para qualquer problema que você tenha durante a gestação, a gente não ultrapassa 40 semanas. A gente chega no termo tardio, que é entre 40 e 42 semanas, ou 40 e 41, dependendo da referência, naquela paciente que tem uma gestação sem nenhuma intercorrência e você vai fazer controle de vitalidade fetal, obviamente, depois de 40 semanas. Aqui não, tá? Doença hipertensiva específica da gestação, o limite é 40 semanas, mesmo nas formas leves. A via de parto, ela costuma ter indicação obstétrica, a não ser que você tenha um sofrimento fetal ou uma necessidade de resolver aquela gestação muito rapidamente por reclampsia ou HELP ou prematuridade extrema. Então, uma questão para a gente entender como isso cai. Essa questão caiu na prova da Unicamp de 2021 de acesso direto. Uma mulher de 25 anos, secundigesta com um aborto anterior, com 34 semanas e 5 dias, comparece à unidade de emergência com uma cefaleia nucal, escotomas, cintilantes e hiperreflexia. Pressão arterial de 17 por 11, persistente. Recebeu como tratamento imediato 4g de sulfato de magnésio e antipertensivo com estabilização clínica. O HB dela é 11,1, HT de 33, plaqueta 180 mil, exame sumário de urina sem alterações, glicemia de jejum de 90, AST de 35, ALT de 32, proteínura de 150 em 24 horas, creatinina de 0,8, ultrassom, um peso no percentil 2, o índice de líquido amniótico de 4 e o Doppler está normal. Qual é o diagnóstico aqui, pessoal? Acertou quem pensou em iminência de eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave. Por que iminência de eclâmpsia? Porque ela tem cefaleia nucal, escotomas, cintilantes, alterações visuais e hiperreflexia. Esses sinais são sinais de iminência de eclâmpsia. Ela tem um pico e só por isso, só pela iminência de eclâmpsia, ela já seria classificada como uma doença hipertensiva específica da gestação. Mas, além disso, ela tem um pico pressórico persistente. Então, iminência de eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave. Além disso, tem repercussão fetal, pessoal? Tem repercussão fetal. Ela tem uma restrição de crescimento e ela tem um oligoame. Um hila de 40 milímetros, a gente usa 50 milímetros para cima é normal. Para baixo de 5 centímetros ou 50 milímetros é oligoame. E ela tem uma restrição de crescimento fetal grave, um feto no percentil 2. Abaixo de percentil 3 é restrição grave. Então, existe aí uma insuficiência placentária associada. Apesar de ela não ter a proteinúria. Para a gente terminar a aula de hoje, a gente vai falar de gemelaridade. O que eles gostam de cobrar em gemelaridade? A zigosidade e a coronicidade. As complicações e as condições para você fazer um perto normal. Então, o que é a zigosidade? Entendam o conceito. Então, o que é a gestação monozigótica? São os gemelares que são originados no mesmo ovo, idênticos ou univitelinos. E a gente tem a zigótica. Que são os gemelares originados em ovos diferentes. Então, do jeito prático, na gestação zigótica, aquela mãe ovulou duas vezes. Teve dois espermatozoides diferentes que fecundaram dois ovos diferentes. Então, tudo vai ser separado. A placenta vai ser separada, a bolsa de líquido vai ser separada. Todo o resto vai ser di, di, di. Na monozigótica, a gente se aplica o que a gente vai falar daqui pra frente. Então, coronicidade. É referente a quantidade de placentas. Então, na monocorionica, a gente tem a mesma placenta que é compartilhada por ambos os fetos. Na dicorionica, a gente tem cada um com a sua placenta. Amionicidade. É referente a quantidade de bolsas. Então, cada feto tem sua bolsa ou eles compartilham a mesma bolsa. Aqui, pensa na gravidade da gestação germilar como um crescente. Na gestação desigótica, como que a gente sabe que é desigótica? A gente sabe só depois que os bebês nascem. Ou, ainda, quando a gente tem um feto masculino e um feto feminino. Uma discordância de sexos. Porque aí, obviamente, eles são desigóticos. Quando a gente não tem discordância de sexo, a gente só vai descobrir depois do parto. Mas o índice de complicação, ele vai aumentando se você tem na gestação monocorionica mais do que na dicorionica. E na gestação monoamniótica mais que na diamniótica. O momento da divisão do ovo é o que vai falar pra gente o que aquela gestação vai ser. Então, normalmente, quando a gente tem a divisão, a gente tem o mesmo ovo. Então, eu tô falando de gestação monozigótica, tá? Então, quando a gente tem a divisão do ovo até 72 horas da fertilização, a gente vai ter uma gestação dicorionica. Cada um tem sua placenta, ele dividiu e aí cada ovo foi lá e se implantou num lugar. Quando a divisão acontece entre o quarto e o oitavo dia, a gente vai ter uma gestação monocorionica, a mesma placenta. Então, ele se implantou ali num lugar e depois ele se dividiu de amniótica. Então, a placenta é a mesma, mas as bolsas são separadas. Quando a gente tem a divisão do ovo entre a oitava e a décima segunda semana, a gente vai ter a gestação monocorionica monoamniótica. Então, eles compartilham a mesma placenta e também a mesma bolsa. Quando a gente tem divisão do ovo depois de 12 semanas, a gente vai ter o que a gente chama de gemelaridade imperfeita. Então, são aqueles gêmeos que não se dividiram. Eles estão tão juntos que eles vão ser os gêmeos siameses. Então, quais são os fatores de risco? A gente tem para os dois tipos de gemelaridade, dizigótica e monozigótica, indução de ovulação e reprodução assistida. Agora, exclusiva da dizigótica, a gente tem história familiar, paridade, idade materna avançada, etnia negra e fatores nutricionais. Como que a gente vai definir a coronicidade? Isso é muito importante porque a coronicidade, ela vai estimar o risco daquela gestação. Se você sabe que a gestação é dizigótica, porque os fetos têm discordância de sexo, você não vai se preocupar aí com as consequências deles dividirem a mesma placenta. Mas a gente vai falar mais para frente nas complicações ainda, que o fato deles dividirem a mesma placenta ou a mesma bolsa, aumenta muito o risco para o feto. Então, para definir a coronicidade, que é a quantidade de placentas, a gente vai usar a ultrassonografia. O que a gente usa na ultrassonografia? O sinal do lambda representa a gestação de coriônica e o sinal do T representa a gestação monocoriônica. Se a gente tem dois sacos gestacionais, cada um se implantou num lugar, a gente tem uma gestação de coriônica. Então, gente, como é que isso aparece? E às vezes eles gostam de colocar uma foto para você identificar. É visual, é fácil e presta atenção que você vai ser capaz de entender isso. Esse primeiro aqui, o que a gente vê? Um saco gestacional e duas vesículas vitelínicas. Ainda não dá para ver direito o embrião, dá para ver as vesículas vitelínicas. Mas beleza, um saco gestacional e dentro tem duas vesículas vitelínicas, mas não tem nenhuma membrana. Aqui, provavelmente, é uma gestação monocoriônica, monomniótica. Nesse aqui, pessoal, a gente tem os dois saquinhos gestacionais. Então, isso aqui é uma gestação dicoriônica e não tem dúvida. Aqui para cima é o tal do sinal do lambda, uma idade gestacional um pouquinho mais avançada. A gente consegue ver que a placenta tem um espessamento, ela entra entre as membranas. Então, aqui é uma gestação dicoriônica e a gente tem o sinal do T. O T, a placenta não entra entre as membranas. Então, isso fala a favor de ser uma placenta só, monocoriônica. Risco mais aumentado aqui de complicação fetal, a gente tem a primeira na monocoriônica monomniótica, porque aqui a gente tem um risco que a gente não tem nenhuma outra, que é entrelaçamento dos cordões e óbito fetal intrauterino. É um risco bem aumentado de óbito fetal na gestação monomono. Então, essa é a que tem maior taxa de complicação, mas por sorte é a mais rara. Na de cá, é a segunda com maior risco de complicação, que aí não tem o risco de entrelaçamento do cordão, mas tem o risco de ter todos os distúrbios placentários que a gente vai falar agora. Inerente a qualquer gestação gemelar, inclusive as desigóticas. Risco aumentado de restrição de crescimento intrauterino, risco aumentado de prematuridade, ruptura prematura de membranas, diabetes mellitus da gestação, doença hipertensiva específica da gestação, hiperemese gravídica e anemia. Entendam o porquê disso. Gente, distende muito o útero, a área placentária é maior, então pensa que é uma gestação com complicação vezes 2 ou vezes 3, caso sejam 3 fetos. Inerentes a gestações monocoriônicas. Então, os riscos inerentes a gestação monocoriônicas exclusivos desse tipo de gestação. O primeiro que você tem que conhecer é a síndrome de transfusão feto-fetal. Então, ela é ocasionada por anastomoses, principalmente artério-venosas, mas podem ser veno-venosas ou artério-arteriais placentárias, que levam a transfusão de um gemelar para o outro. Então, do jeito prático, dê uma zicada ali no fluxo de sangue que vai para um e que vai para outro. E aí, a gente vai ter um feto doador e um feto receptor. Um feto que recebe pouco sangue e um feto que recebe muito sangue. O feto que recebe pouco sangue, que é o que a gente chama de doador, o feto receptor, ele vai ter uma restrição de crescimento intruterino, uma tendência a oligoâmina, caso seja uma gestação com duas bolsas. Se for uma monocoriônica, daí isso não vai aparecer. Então, a gente não vai poder usar esse critério. Uma tendência a anemia e uma tendência a hipoglicemia. O feto receptor, ele tem uma tendência a polidrâmio, polissetemia, hidrópsia e insuficiência cardíaca. Um conceito que vocês têm que ter é que ambos os fetos estão em risco, tá? Não é porque o receptor está recebendo mais sangue que ele vai estar melhor. Esse bebê recebe muito sangue e ele tem uma sobrecarga cardíaca. E ele tem um risco de óbito fetal por insuficiência cardíaca congestiva mesmo. O gemo acárdico, que acaba sendo uma fisiopatologia parecida com a síndrome de transfusão feto-fetal, mas numa idade gestacional muito precoce. Então, essas anastomoses placentárias muito precoces, elas vão dar uma malformação de um dos fetos, que é o que a gente chama de feto acárdico. Ele não se desenvolve, então ele fica sem desenvolvimento mesmo completo. E a gemelaridade imperfeita, né? Que aí é aquela monocorionica monomniótica que se dividiu depois de 12 semanas. E aí os dois fetos ficaram unidos. O ponto de união mais comum é o tóraco onfalópago, o tóraco abdominal. Tem prognóstico, tá? Dependendo do que eles compartilham. O parto é cesárea, é um parto bem complicado. Tem que ser feito num centro bem treinado e experiente. A idade gestacional para o parto, na gestação gemelar em geral, a gente não ultrapassa 38 semanas. Aquela gestação que é dicoriônica. Na gestação monocorionica diamniótica, a gente vai até 36 semanas. Na gestação monocorionica monomniótica, a gente vai até 34 semanas aí pelo risco de complicação. Sempre aquela balancinha prematuridade, risco da prematuridade e risco de manter a gestação. Um tema que eles gostam de perguntar em prova são as condições para o parto normal. Então, a gente vai fazer parto normal só se a gente tiver diamniótica. Então, nas gestações que eles dividem a mesma bolsa, o parto normal é contraindicado pelo risco de óbito fetal mesmo, entrelaçamento dos cordões. A gente só pode fazer quando o primeiro feto está cefálico. O peso fetal estimado de ambos os fetos é entre 1500 e 4000 gramas. A diferença de peso entre os fetos é de até 20%. A gente tem acesso a analgesia de parto. Não dá para fazer um parto gemelar numa situação que você não tem acesso a analgesia. Uma equipe experiente em parto normal para a gestação gemelar. Você ter a possibilidade de monitorizar os fetos, porque pode acontecer de um feto nascer e o outro nascer dali 20 minutos, 30 minutos. Então, você tem que poder monitorizar aquele feto. Tem um cardiotoco na sala para você manter a monitorização. E uma disponibilidade de sala para cesárea. Existe a possibilidade do primeiro feto nascer por parto vaginal e você precisar fazer uma cesárea para o segundo feto. Cesariana. Nos casos que a gente tem três fetos ou mais, que a gente tem síndrome de transfusão fetofetal, gemelaridade imperfeita, o primeiro feto não está cefálico, a gente tem monoaminicidade, a mesma bolsa, ou nos casos de prematuridade extrema. Então, uma questão para você treinar esse tema. A Juliana, de 36 anos, sem comorbidades, realizou fertilização in vitro e vem realizar o primeiro exame de ultrassom. Esse é o exame, pessoal. Me falem o que é que vocês podem afirmar a partir desse exame. Essa gestação é dicoriônica. Então, a gente tem dois sacos gestacionais. Não posso afirmar se ela é de zigótica, porque eu ainda não sei se é um menino ou uma menina, ou se eles são do mesmo sexo, mas são diferentes. Monocoriônica e monoaminiótica, não. A gente está vendo aqui dois sacos gestacionais separados, então são duas placentas e duas bolsas. E a idade gestacional é de pelo menos seis semanas. Não, porque ainda não dá para ver muito bem o embrião. A gente consegue ver aqui um comecinho de embrião, mas é muito pequenininho, ainda não caracterizou BCF. Então, não é de pelo menos seis semanas. Pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Essa aula é muito importante. É uma aula densa. Se você precisar, pausa um pouco, reassiste algum tópico, porque realmente ela é pesada. Ela tem muitos valores, muitas informações que às vezes você precisa usar o recurso de decorar. Mas se você precisar, reassista e, o mais importante de tudo, faça as questões sobre esse tema, porque esse acho que é o tema mais importante na sua prova de residência. Um beijo e bom estudo. Meus queridos, acabamos o segundo dia. Espero que tenha sido tão bom quanto ou melhor ainda que o primeiro dia, que vocês tenham gostado muito. E se preparem, que amanhã tem mais e depois também tem a semana inteira de conteúdo gratuito para vocês. Só uma coisa muito importante. Não se esqueçam da Super Live no domingo. Vai ter sorteio, vai ter bônus, vai ter vaga, vai ter muita coisa legal. Vai ter muita coisa legal. Então, se inscrevam, continuem aqui com a gente assistindo todos os dias. Não percam, estejam presentes ao vivo, no domingo, na Super Live. Porque vai ser imperdível. Então, já dá o like, já assina aí, já anota no calendário para não perder o Domingão com o Grupo MedCoff. Um abraço. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai e faz o exame de endoscopia. Importante. Vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também. COMPOBILDADE NO BRASIL E Abreu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho